É claro que, ao ler um livro, sabemos que ele foi imaginado e reduzido por uma pessoa, que, portanto, esse autor tem o imenso poder de criar as personagens, as situações e de modificá-las a seu bel prazer. Assim, sabemos que o nosso narrador fantasma, além de onipresente e onisciente, é também onipotente. Procurando revelar como funciona esse imenso poder, decidi escrever uma novelinha chamada Como Conquistar Essa Garota. Nela, criei um narrador que fala com o leitor, aponta as personagens, e até convida o leitor a acompanhá-lo, para mudar de um cenário para outro. Venha comigo. Cuidado com os galhos baixos dessa árvore, porque senão você se machuca. Vamos ter de voltar para a casa do pescador, pedir para a mulher cuidar do galo na sua testa, e aí você acaba virando personagem da história, e a gente vai ficar sem saber o que está se passando com o Rafael. Esse protagonista, o tal Rafael, é um rapazinho magrela, que usa óculos e tem espinhas como todo adolescente. Está apaixonado por uma colega, a Maria Rita, mas vive triste por julgar-se fisicamente fora dos padrões de masculinidade da moda, e, consequentemente, sente-se incapaz de conquistar os carinhos da menina. O narrador, então, depois de fazer com que todo mundo chore de pena do garoto, decide, sempre falando com o leitor. Ah, você está com pena. Emocionado. Logo vi. Sabe, eu também estou. O que a gente pode fazer? Deixar o menino desse jeito, sofrendo assim, desesperançado assim? Que tal se a gente ajudar, hein? É, é isso mesmo, hein? A gente bem que pode dar uma mãozinha para ele. Ah, não é difícil. Vamos lá. Como é que você acha que ele deve ficar? Bem, ele deve crescer ainda um bom palmo nos próximos dois anos, mas vamos fazer isso agora. Pronto. Já está mais alto que o cortador de vôlei. Foi muito. É, não queremos um pivô de basquete. Vamos tirar um pouquinho, é? Assim ficou melhor o meu, né? E os cabelos? O que você acha de fazer os louros, parafinados, com mechas revoltas, como as do surfista de Santa Catarina? E os músculos, hein? Vamos aumentá-los, arredondá-los. É, mas sem exagero, não é? Claro. Um pouco mais? O que você acha? Chega, né? É, é isso. E os olhos, hein? O que você acha de azul? Bom, verde é melhor, é mais raro, né? E ele está certo que Maria Rita prefere coisas raras. E vamos substituir essa pele vermelha, cheia de bolhas, de sol, por uma pele curtida, bronzeada, desse jeito. Que tal, hã? Tá bom assim? Por fim? Ah, que bom que você lembrou. Vamos apagar essa mancha de espinha no queixo dele. Por fim, substituímos os óculos dele por um par de óculos de sol importado. Pronto? Que tal? Hã? 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 Assim se desmascara esse sujeitinho metido à besta, o narrador onipotente. E dá pra notar que com essa revelação, o texto ficou bem mais engraçado, não ficou? É isso aí. A escolha adequada do narrador pode ajudar e muito a se obter o efeito que se quer provocar no leitor. Um recurso que muito utilizo é o narrador com conhecimento limitado ao protagonista. Esse sujeitinho funciona como se fosse a própria personagem. Estivesse contando sua própria história, feito um diário de adolescente. Mas como veremos no capítulo Primeira Pessoa, Narrador Protagonista, se no caso de um desses diários eu usasse a narrativa direta em primeira pessoa, eu ficaria preso somente ao que o personagem vê, ao que ele pensa, aos seus complexos, às suas visões de mundo, a seu acervo de informações. E o que é pior, a sua maneira de falar. Mas quando eu escolho o narrador com, posso usar a norma culta da língua, sem precisar lançar mão das gírias que nasceram reservado. Voltando ao narrador com, sua característica principal é ser obrigado a somente contar aquilo que ocorre com o protagonista. O que ele pensa, como age, mas não sabe o que pensam os coadjuvantes, por exemplo. Estes só são vistos pelos olhos do protagonista. É um ótimo narrador para quando se quer trabalhar os problemas psicológicos de um adolescente, por exemplo. Foi o que eu usei em A Marca de uma Lágrima. Nesse romance, fiz com que o narrador permanecesse colado à protagonista, narrando somente o que ela vê e o que ela sente, emergindo na própria neurose da personagem, que pretende ser a neurose de qualquer adolescente. Se eu tivesse usado um dos narradores fantasmas, a história ficaria parecida com os aborrecidos conselhos de um adulto que morre de pena da imaturidade dos complexos dos adolescentes, dizendo, ah, isso passa com a idade. Na certa, eu não teria obtido o sucesso que esse livro conquistou. O narrador com funciona até para uma história mais infantil, como eu usei em É Proibido Miar. Nesse texto, o narrador também se limita quase exclusivamente ao que sabe do mundo um cachorrenho recém-nascido, de modo a criar o suspense pelo fato de o leitor perceber como sua imaturidade o coloca em risco. Há uma cena em que os cães estão presos num canil da prefeitura, à espera de serem sacrificados, quando um vira-lata cinzento manifesta hidrofobia. Um dos tratadores tira da cinta um objeto preto com um cano, e os cães prisioneiros veem um clarão sair daquele cano e ouvem um estampido semelhante ao do estouro de um cano de escapamento de automóvel. O cão cinzento imobiliza-se, e um dos prisioneiros pergunta aos outros Por que esse vira-lata cinzento ficou quietinho, hein, depois daquele barulho de escapamento de automóvel? E um pequenino lhe responde Mas vê, ficou com medo, eu também tenho medo de barulho de escapamento. Mesmo uma criança menor, ao ler este trecho, sabe que o tal objeto preto era um revólver, que houve um tiro que resultou em uma morte, e fica em grande suspense ao perceber o risco que o cachorrinho protagonista corre por ser tão ingênuo. E era isso mesmo que eu queria provocar. Você percebeu as possibilidades que esse tipo de narrador oferece? Se eu tivesse usado um narrador que descrevesse direitinho a arma, o tiro e a morte, na certa não teria conseguido o mesmo impacto. Esse tipo de narrativa possibilita também uma grande parceria com o leitor, pois deixe em aberto conclusões que ele mesmo deve tirar, e a consequência disso será que ele gostará mais do livro, pois grande parte da história ele mesmo terá inventado usando a própria inteligência. Respeito à inteligência do meu jovem leitor, é bom e eu gosto.